Boa noite, senador. Bom, o Senado hoje escolheu o novo presidente. Como é que sua avaliação sobre esse novo ano que inicia e quais as principais pautas que o novo presidente deve pautar aqui no Senado? Boa noite. De fato, hoje prevaleceu uma vez mais a democracia, né? Houve aqui uma disputa entre o presidente Rodrigo Pacheco e o nosso querido amigo senador Rogério Marinho. Na verdade, ali teve a demonstração inequívoca de que os senadores senadores têm o direito de escolher aquilo que dá certo, ele acha por bem, seja o melhor presidente. E desta vez, eu acho que, Rodrigo, pela sua experiência, sobretudo com o apoiamento de todos os nossos cidadores, poderemos aqui aprovar uma proposta, ou seja, para um projeto para o Brasil. O Brasil precisa, nessa hora, de uma unificação, de uma unidade de toda a sociedade civil, da classe política, dos empresários, dos profissionais liberais. Para, com certeza, termos aqui uma pauta que permitiríamos fazermos aquilo que o Brasil deseja. Desde a reforma tributária, a questão da reforma política, não é isso? E outras reformas que o Brasil precisa passar para nós buscarmos efetivamente a construção de um país com mais oportunidades, mas, acima de tudo, um país com mais justiça social. Esse é o desejo de todos nós e eu tenho a certeza que o presidente eleito, Rodrigo Pacheco, terá competência para fazer um trabalho que, certamente, seja visitoso por mais dois anos à frente do Senado Federal. Muito obrigado, senador. Boa noite. Obrigado.